Pra quem tá acostumado a participar da Mostra, né? Da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo Sabe que tem alguns filmes que a gente coloca só pra cumprir tabela, né? A gente tem um filme que a gente quer muito ver Depois a gente tem outro que a gente quer muito ver E no meio a gente já tá ali mesmo A gente coloca um só pra ir no chute mesmo e ver no que dá E ontem não foi nem isso, não foi nem um encaixe Foi um filme que teve na cabine de imprensa pela manhã E eu fui na cabine sem saber, eu acho que eu nem chequei qual era o filme O nome do filme, a nacionalidade do filme Eu fui pra ver o filme da cabine E eu acabei vendo um dos meus filmes que se tornaram favoritos dessa edição da Mostra E talvez depois do Ana, meu amor Que é o meu favorito disparado até agora Que eu já fiz vídeo aqui no canal Eu acho que esse é o filme que eu mais gostei É o filme que mais me tocou E ele é um filme argentino chamado Uma Espécie de Família Eu vou falar o menos possível sobre a história do filme Porque eu não quero dar muito spoiler E é um filme que, é claro, não é um filme de reviravoltas Não é um filme de trama, praticamente Mas é um filme que, como eu não sabia nada sobre o filme quando eu fui ver E cada revelação, cada nuance do personagem que era revelado Eu fui sendo cada vez mais impactado Eu acho que é essa experiência que todo mundo tem que ter com o filme O que eu posso falar é que é um filme sobre maternidade Sobre família, sobre construção familiar Como o título do filme já diz E também sobre contrastes entre classes O filme se passa no interiorzão da Argentina Então se passa numa cidadezinha bem pequena Se passa numa cidadezinha que é cercada por estradas de terra Estradas que normalmente ficam alagadas E que ficam enlameadas E muito mato, muitas plantações E ele é protagonizado por uma médica Que é uma médica que vem de Buenos Aires E que atende ali a um hospital local Ou pelo menos é isso que você acha Na primeira cena do filme Que é uma cena em que tem um nascimento De um bebê ali, de uma moradora local E essa mulher, essa médica de Buenos Aires Ela volta, viaja a não sei quantos quilômetros Acho que o filme fala 800 quilômetros Pra estar presente no parto dessa moça E o filme, como eu falei Ele se beneficia muito das locações Então é um filme todo filmado em locações Não tem cenários criados pro filme E boa parte filmado em esternas Então nos arredores dos campos Nas estradas Perto do pequeno hospital Na cidadezinha E é claro, sempre com câmera na mão E apesar de ele ter essa linguagem mais realista Mais verossimilhante Mais naturalista mesmo Ele também consegue imprimir um ou outro elemento Mais sofisticado E até elementos narrativos de certo realismo mágico Por exemplo, tem até um momento que me lembrou muito A chuva de sapos do Magnolia No Paul Thomas Anderson Porque é uma cena que envolve uma chuva de gafanhotos E que é claro que essa chuva de gafanhotos Tem a ver com uma batida Uma virada de roteiro Da protagonista Do sentimento Da construção da protagonista Que é essa médica Mas o que ganha a gente no filme mesmo Primeiro são os temas que ele está querendo tratar E segundo são as atuações Da protagonista E da atriz coadjuvante Que faz a mãe do bebê A protagonista é vivida pela Bárbara Leny Que é uma atriz Que consegue no começo do filme Te trazer pro lado dela A gente vê que aquela mulher É uma mulher entristecida A gente vê que aquela mulher É uma mulher com problemas Que tem enfrentado problemas seus Problemas psicológicos muito próprios É uma atriz muito expressiva É uma atriz muito sensível E o que é interessante É que a princípio O que a gente pensa É que ela usa a medicina Que ela usa a profissão dela Como uma vocação Porque ela se envolve na vida daquela moça De uma maneira tão intensa Que a gente acha Que aquilo é uma certa Válvula de escape Que ela usa Para fugir dos próprios problemas Mas o filme vai começar a revelar Que não é bem assim E aí que vai entrar A atuação espetacular Doce Intensa De uma menina chamada Ianina Avila Que é uma atriz Que consegue Em uma Duas ou três cenas Que ela aparece Ela aparece um pouco mais Mas tem algumas cenas do filme Em que ela rouba a cena Completamente Uma delas É uma cena Em que A protagonista A médica Vai buscar o bebê no hospital E eu não vou falar muito porquê O que está acontecendo Mas ela vai buscar o filho no hospital E existe um confronto entre as duas Porque a menina não quer Que aquela mulher carregue o bebê dela Que é uma cena de cortar o coração E só não é Mais Porrada Só não é mais Como que eu posso dizer Só não é Só não faz você Ficar mais emocionado Mais Lacrimoso Do que uma cena Que se passa num ponto de ônibus E em que Ela olha Pro bebê E ela fala A frase Que seja feliz Ou seja feliz Alguma coisa assim Eu não falei aqui Na entonação da atriz Mas é uma cena Que você fica É impossível Você não se emocionar Com o drama Daquela personagem E como eu falei Não vou falar muito Da história Mas é claro que A interação Entre essas duas personagens Tá o tempo todo Tratando de uma dialética De classe média alta Que consegue Ter tudo o que Deseja através do dinheiro Pagando e Comprando as pessoas Inclusive E a classe pobre Que acaba tendo Que abrir mão Até de valores essenciais Abrir mão até De coisas essenciais Pra felicidade básica De um ser humano Por falta de dinheiro E o filme trata isso De uma maneira muito sensível E muito forte Você realmente se envolve Com aquelas duas personagens A ponto de A princípio Se envolver com a protagonista Depois começar Até criar certa mágoa dela Por ser uma pessoa Que tá mais interessada Nos próprios White people problems Ela tá mais interessada Nos problemas Superficiais dela Porque os nossos problemas São superficiais Comparando com pessoas Que passam dificuldades Com pessoas que tem Uma vida muito Destituída De coisas básicas Como comida Habitação E tudo mais E além disso A gente começa Cada vez mais A se importar E a se sensibilizar Com a personagem Vivida pela Iannina Ávila E essas duas atrizes São atrizes Não tô exagerando Atrizes espetaculares E é isso Você tá vindo na mostra Que filmes você tá vendo Se você conseguir encaixar Uma espécie de família Encaixa na tua programação Vem aqui dizer O que você achou Não se esquece De se inscrever no canal É importante que você se inscreva Que você curta o vídeo Que você clique No sininho Pra receber as notificações De vídeo Tá tendo vídeo Todo dia Da cobertura da mostra Se você não fizer essas coisas O Youtube não entende Que você tá gostando Dos vídeos E ele Não me ajuda Na divulgação Não me ajuda No posicionamento Dos vídeos no site E não se esquece também De seguir o Cinema de Boteco Os vídeos tão indo Pra lá também E tão indo Pequenos parágrafos Sobre outros filmes da mostra Que eu não tô comentando Em vídeo Por hoje é isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho